E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online ponto net Seja bem-vindos aqui ao canal e já te convido a fazer parte do grupo do whatsapp aqui do canal Que é só clicar no link que tem aqui na descrição pra entrar no grupo do whatsapp do canal E também conheça o curso de guitarra online ponto net Onde eu explico com muito mais detalhes tudo isso que eu falo aqui no canal Seguinte, por que que a gente não consegue reconhecer Ou, não é bem reconhecer, mas por que que a gente não consegue unir as notas do solo com os acordes Que são tocados durante o período do solo? Por que? O guitarrista tá fazendo solo Mas o baixista continua tocando E o tecladista, por exemplo, também continua tocando E aí por que que o guitarrista tem essa péssima característica de não conseguir se conectar De conectar as notas do solo com as notas do acorde? Porque ele não visualiza a nota Porque ele não conhece o braço A grandiosíssima maioria dos alunos, dos guitarristas que temos aqui no nosso Brasil Ou além Brasil Eles tem essa péssima mania de não estudar o braço E isso é algo que eu falo muito, mas muito mesmo no curso de guitarra online E é o que tem surtido resultado na vida dos meus alunos Por exemplo, olha esse solo aqui O solo da música, que país é esse? Ele é muito simples, facinho de pegar e tal E muita gente deve pensar Ah, é porque ficou fácil de tocar e eles fizeram assim O Dado Villalobo não sabia tocar a guitarra direito Ele foi e colocou o dedo aqui Não, não é assim não Não foi isso daí Essas notas aqui São notas que fazem parte Dois acordes que são tocados nessa música Que país é esse? Que é a Mi menor Percebam que o Mi menor Eu tenho as notas Mi, Si, Mi, Sol, S e Mi O Dó Dó, Mi, Sol, Dó, Mi E o Ré? Ré, Lá, Ré, Fá sustenido As notas que eu estou fazendo na hora do solo Eu estou fazendo exatamente Mi e Si O Mi e Si pertencem aqui Acorde Mi menor O Ré e o Lá pertencem aqui Acorde O Ré, Ré e Lá Ré, Lá E depois o Mi e o Sol Pertencem a quem? Acorde de Dó Esse pensamento é facilmente resolvido Se o aluno pegar para estudar o braço de forma correta De forma orientada Não é só olhar as notas ao acaso Não, não é só isso Existe uma maneira de enxergar melhor as notas É uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus alunos Bato muito, aliás Digito muito com os meus alunos Bater na tecla com o pessoal do teclado Do curso de teclado online Então é o seguinte, gente Para resolver essa questão Tu precisas fazer um mapeamento do braço Tem um módulo lá que eu faço com os meus alunos Que é de pegar um acorde E distribuir as notas do acorde ao longo do braço E estudar essas notas E para fazer isso com os outros acordes também Não só com o acorde O pensamento é esse E isso é uma coisa que faz toda a diferença no estudo da guitarra Tu vais poder improvisar melhor Tu vais poder entender melhor os solos Vais poder enxergar melhor o braço E vai poder pensar com mais criatividade Porque tu vais ter a base necessária Para poder fazer a coisa acontecer Essa é a dica de hoje Espero que tenham gostado E assinem o canal Se inscrevam no canal Venham para o grupo do WhatsApp E também conheçam o curso de guitarronline.net Os links estão todos na descrição Um abraço e até o próximo vídeo